Quem entrava em feijão, jamais achava que aquilo ali corria risco de vida. A maior tragédia crime do Brasil matou 272 pessoas. Sou esposa do Everton, Everton Lopes Ferreira, que gostava de ser chamado como Tom. Ele era operador de empilhadeira, ele trabalhava no Moxerifado, da Vale. A alegria do Tom era a filha dele. Na época tinha 11 anos. 11 anos, hoje ela está com 16. Rafaela. O Tom era muito brincalhão, ele era muito feliz. Então assim, ele deixava onde que ele passava, ele deixava alegria. Então a gente dava muito bem. E o Tom era muito extrovertido, muito família. Então a minha sogra fala comigo que sente falta dessa alegria toda também. Dessas ligações de manhã. Meu sogro do papito, porque ele chamava ele de papito. A gente era muito unido. A gente tinha seis anos juntos. Três anos e meio de casamento. Não chegamos a ter filhos. A gente estava caminhando para a nossa casa. A gente já tinha o nosso lote. Já tinha, estava subindo a casa. E logo quando a gente entrasse, depois vinha os filhos. Eu nunca tinha visto meu marido triste. E no dia 24, ele estava muito triste. Estava muito triste. Não era o Tom que eu conhecia. E no dia 25, ele saiu de manhã. Me deu um abraço. Costumava geralmente sair e eu nem ver. Que não gostava de me incomodar. E esse dia 25, ele saiu. Me deu um abraço. Colocou a cabeça no meu peito assim. E ficou quietinho. E ele já tinha acordado atrasado. E aí ficou quietinho. Eu falei, mas você já está atrasado? Aí ele falou assim, não. Deixei eu quietinho aqui. Desde o início, eu faço acompanhamento com psicólogo e com psiquiatra. Eu perdi um pouco da questão de lembrança. Eu faço uso de medicamento. Porque aqui é muito pesado para a gente. Principalmente, eu acho que para a gente que é viúva. Porque nós somos julgados o tempo todo. Você chegar em casa e não ter alguém. Porque a gente casa. A gente casa para a vida toda. Entendeu? E é realmente até que a morte os separa. Não existe reparação para a vida. Eu acho assim, a barragem, ela tinha pessoas que monitoravam ela. E tinha como evitar. Tinha como tirar os meninos dali. Entendeu? Tinha como tirar os meninos.